Apesar da baixa demanda interna, exportações das carnes seguem a todo vapor. Sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brantalize. A carne bovina foi o principal produto entre as carnes no quadrimestre, sendo responsável por 45,3% do valor exportado. As vendas de carne bovina in natura registraram recorde histórico para o quadrimestre em valor, 2,13 bilhões de dólares. Quantidade, 469,76 mil toneladas, também recorde. A China representou quase metade das exportações brasileiras do produto nesse período, foi 49,6%, sendo então o mercado que mais contribuiu para o crescimento, com 26,5% em relação a 2019. O consultor Vlamir Brantalize afirma que a exportação das carnes segue a todo vapor. Com relação aos nossos amigos da carne, estamos mais com o pé no acelerador da exportação, e num período de mais de calmaria aqui na demanda interna. O varejo ainda lento, o setor ainda não consegue repassar posições melhores, e a demanda segue reprimida internamente, e o fator positivo é que as exportações seguem batendo recorde e vai dando fôlego para a indústria conseguir manter as posições internas. O boi segue com mais demanda que oferta na exportação, isso acontece também com o suíno, também puxando forte a demanda, e o frango vai batendo recorde como é que o frango brasileiro é o melhor frango do planeta, e o Brasil é o maior exportador mundial de frango, de boi, e o setor da carne vai se mostrando bastante otimista e favorável aí, nesse momento que a demanda interna está mais reprimida. Novamente, convidamos aí os nossos amigos para nos seguir no Instagram, no Brandalize Consulting ou Vlamir Brandalize, onde temos colocado aí informações importantes aí para o agro, de todos os produtos que a gente comenta, para auxiliar aí nesse momento de pandemia, de negociações para o produtor, para os técnicos, com informações aí bastante importantes aí para seguir tocando o agro aí, que é o melhor negócio do Brasil, e vai continuar e já deve sair decolando agora no segundo semestre de novo aí, depois da pandemia. É isso aí amigo produtor, aqui foi o Brandalize, mais um minuto do produtor, um grande abraço a todos e até o próximo. Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com.br Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito, aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho possivelmente, e clica nesse sininho aqui também, para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então, você marca todas, para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo, e também na sua página inicial, aqui ó, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações, você clica, e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado. Ok? Obrigado!